Música Prepare-se para uma viagem ao lado mais estranho e imprevisível do universo da DC Comics. Imagine um mundo onde os heróis que conhecemos e amamos têm suas habilidades e personalidades viradas de cabeça para baixo. Vamos mergulhar no universo dos personagens bizarros, onde nada é o que parece e a normalidade é apenas uma ilusão. Aqui, a imperfeição reina e cada herói tem um toque de caos que torna suas histórias únicas e fascinantes. Pronto para essa aventura? Vamos lá! Quando o bizarro foi exposto à radiação de um sol azul, ele adquiriu a habilidade de se replicar e criar outras formas de vida bizarras baseadas em pessoas da Terra. Com esse poder, ele povoou um planetóide em forma de cubo, conhecido como o Mundo Bizarro, localizado no sistema estelar do Sol Azul. Entre as muitas duplicatas que ele criou, estava uma versão bizarra da Liga da Justiça da América. Os bizarros possuem uma fisiologia única, distinta da biologia humana. Sua pele é manchada e cinza, parecendo giz. Seus rostos, braços, pernas e outras extremidades são frequentemente deformados e desproporcionais ao resto do corpo. Embora a maioria dos bizarros se assemelhe a um análogo humanoide específico, alguns possuem traços mais genéricos, sem características distintivas reais. Um bizarro pode voar como o Superman, correr como o Flash, lutar como o Batman e falar como o Perry White. No entanto, às vezes os poderes de um bizarro são invertidos em comparação com suas contrapartes principais. Quase tudo que um bizarro diz é o oposto de sua verdadeira intenção. Por exemplo, se um bizarro diz Eu te odeio, ele está na verdade expressando um termo carinhoso. Eles podem demonstrar afeto de maneiras incomuns, como dar um buquê de rosas mortas ou até mesmo um soco no rosto de alguém que amam. Falando em habilidades únicas e mundos fascinantes, você já se perguntou como seria viver em um planeta com características completamente diferentes das da Terra. Imagine um planeta onde a gravidade é muito mais forte, ou onde a atmosfera é composta de gases diferentes. Como você acha que isso afetaria a vida e as habilidades dos seres que vivem lá? Bizarro, também conhecido como Superman Bizarro, é a duplicata oposta do Superman, criada quando o Coringa tinha poderes de alteração da realidade. Apesar de ser a terceira duplicata do Superman a levar o nome, Bizarro Superman se autodenominou Bizarro Número 1 e se replicou sob os efeitos de um sol azul para criar sua própria raça de bizarros. O Bizarro possui força comparável à do Superman, capaz de enfrentar a Liga da Justiça inteira em questão de minutos. Ele alegou ter empatado com o Professor Zoom em uma corrida, algo que o Flash não conseguiu alcançar. O Bizarro é extremamente resistente a danos físicos, ao contrário do Superman, que depende da radiação solar. Bizarro não precisa de assistência externa para explorar seus superpoderes. Bizarro pode voar como o Superman. Ele pode emitir vapor frio e feixes de gelo de seus olhos. Sob um sol azul, Bizarro pode replicar novas formas de vida a partir de sua própria massa corporal. Criando o mundo Bizarro. A Kriptonita Azul é fatal para Bizarro, drenando sua força e podendo até matá-lo. O cinto de utilidade do Batman Bizarro é cheio de lixo inútil, como chicletes mascados e pontas de cigarro, em contraste com o cinto de utilidades do Batman. O Bizarro Flash é sério e nunca ri. Ele corre lentamente, mas tem a capacidade de voar até a velocidade da luz. Enquanto o Flash faz piadas para esconder sua dor, o Bizarro Flash come para esconder o riso e a alegria. Ao contrário do laço da verdade, o laço da Mulher Maravilha Bizarra força as pessoas a mentirem. Imagine um Lanterna Verde, mas com um toque de caos. Vestido de amarelo, o Lanterna Bizarro pode criar campos de força, mas eles frequentemente falha. É como se a força de vontade que alimenta seu anel estivesse sempre em conflito, resultando em poderes imprevisíveis e, muitas vezes, inúteis. A Mulher Gavião Bizarra é uma guerreira experiente, mas suas técnicas de combate são confusas e ineficazes. Apesar de sua habilidade e experiência, ela parece sempre estar um passo atrás, como se estivesse lutando contra si mesma tanto quanto contra seus inimigos. Sua presença no campo de batalha é uma mistura de caos e confusão. O Ciborgue Bizarro possui força e resistência aumentadas, além de armas cibernéticas. No entanto, seus componentes são defeituosos, o que frequentemente o deixa em situações complicadas. Imagine ter um arsenal poderoso, mas que falha nos momentos mais críticos. Essa é a realidade do Ciborgue Bizarro, um herói que luta contra suas próprias limitações tecnológicas. Falando em fraquezas e habilidades únicas, você já se perguntou como essas características poderiam se manifestar em outros personagens de ficção? Por exemplo, imagine um herói com poderes incríveis, mas com uma fraqueza que o torna vulnerável em situações específicas. Como você acha que isso afetaria suas aventuras e desafios? E assim, encerramos nossa jornada pelo mundo dos bizarros, onde a imperfeição é a norma e a imprevisibilidade é garantida. Até a próxima aventura. Tchau. Tchau.